Fala, galera! Não sei se vocês sabem, mas Boa Noite Mamãe, disponível no catálogo da Amazon Prime Video, é o remake de um filme austríaco pra lá de cabuloso. E um filme recente, de 2014. Será que havia mesmo necessidade dessa refilmagem existir? Vem comigo que está começando o Horrorpedia. Quem me acompanha há algum tempo, já é inscrito no canal há pelo menos uns 6, 7 anos, se você ainda não é inscrito, aproveite pra corrigir isso agora. Deve lembrar que eu coloquei Itse Itse, o Goodnight Mommy original, o austríaco, na minha lista de melhores filmes de terror de 2015. O longa-metragem é de 2014, mas só chegou no circuito comercial no ano seguinte. Vou deixar um link no card pra você matar as saudades do meu vídeo. E se você me acompanha durante esse tempo todo, sabe também do meu apreço, da minha alegria, do meu entusiasmo. Só que não, quando um remake americano de uma obra de outro país aparece na área. A estrutura narrativa dos dois filmes é basicamente a mesma. Dois garotos, dois irmãos gêmeos, filhos de pais separados, vão passar uma temporada com a mãe, que eles não viam há algum tempo, e ao chegar na casa dela, uma casa de campo, belíssima, afastada da cidade, a encontram com o rosto coberto de bandagens, parecendo uma múmia. A mulher decidiu fazer uma cirurgia plástica e avisou ninguém. Embora os gêmeos Elias e Lucas fiquem preocupados com a saúde da mãe, a mulher garante que está tudo bem, mas pede aos meninos que não contem a novidade ao pai e obedeçam algumas regrinhas enquanto ela se recupera. Nada de gritaria, nada de correria, manter as cortinas da casa sempre fechadas, não visitar o celeiro e nunca entrar em seu quarto. À medida que os dias vão passando, os garotos começam a desconfiar da identidade daquela mulher. Ela não cumpre certos rituais em família que eles tinham, não canta para eles na hora de dormir, não sente muita vontade de estar por perto, é fria, é ríspida. O comportamento daquela pessoa debaixo da máscara não corresponde ao da sua carinhosa mamãe de outrora. Será ela uma impostora? Quem interpreta a personagem título é a Naomi Watts, que já está escolada em refilmagens de produções estrangeiras. Ela atuou no remake do japonês The Ring, o chamado, de 2002, e está também em Funny Games, Violência Gratuita, de 2007, cujo original alemão eu comentei no quadro Os Filmes Mais Perturbadores do Planeta. Os dois, Violência Gratuita, inclusive, tanto o original quanto o remake, foram comandados pelo mesmo diretor, o Mikael Haneck, que não por acaso é também o roteirista das duas versões. Para que o remake de Boa Noite Mamãe não saísse dos trilhos, o estúdio colocou os realizadores do original, o Severin Fiala e a Verônica Franz, como produtores executivos. Quem assina a direção da versão americana é o Matt Sobel, que tem certa experiência com terror. Além de dirigir alguns episódios, ele também é o produtor executivo de Vingança Sabor Cereja, uma série bem legal do Netflix, que eu também já comentei por aqui. A nova versão de Good Night Mommy até que consegue criar um bom clima de suspense em torno da identidade da mãe, mas não vai além disso. Ao contrário do longa-metragem de 2014, que tem uma atmosfera sombria pra cacete. Pra falar mais sobre isso, preciso entrar no território dos spoilers. Longe de mim, estragar a experiência de quem não viu o filme da Prime Video, e muito menos o original austríaco. Se eu fosse você, fugia do trecho espoilerento a seguir, acelerando o vídeo até essa marcação de tempo aqui. Pois bem, o Lucas morreu. Ele só existe na mente, na imaginação do Elias. E é o fantasminha nada camarada quem conduz o irmão. Sugere que aquela não é a mãe deles, e que eles precisam fugir dali. Embora mantenha o mesmo plot twist e o mesmo desfecho, o longa-metragem americano pega leve no gore, pega leve no horror psicológico, e na ambientação macabra que havia no filme austríaco. No original, realidade e sonhos se misturam, deixando o espectador confuso. No bom sentido, claro, sem saber se há algo sobrenatural envolvido ali, se um dos meninos é um gêmeo malvado, ou se aquela é mesmo a mãe deles. Os garotos são bastante cruéis, torturam a mulher de várias formas, chegando ao ponto de colar os lábios dela. Tem um outro trecho, onde a mãe está dormindo, e eles colocam um enorme besouro sobre ela, e o bicho acaba entrando na boca da mulher. O remake, por sua vez, entrega tudo mastigado, tudo muito explicadinho, e quando não descarta, opta por amenizar, suavizar os trechos chocantes. Um bom exemplo dessa pasteurização americana é a cena final, onde a mãe tenta fazer com que o Elias encare a realidade e relembre a morte do irmão. E o garoto transtornado, sem querer querendo, acaba empurrando a mãe do alto do celeiro, que cai para a morte. O lugar acaba pegando fogo acidentalmente, quando a lamparina que a mulher carregava quebra. No filme austríaco, os gêmeos tocam fogo deliberadamente na casa, fazendo um churrasquinho de mãe. O filme mostra a mulher gritando, tomada pelas chamas, sobra até para um gatinho de estimação. Algo que nós nunca veremos numa produção de terror mainstream made in the United States of America. A decisão de refilmar Good Night, Mommy não se resume apenas em adaptar algo para o espectador gringo que tem preguiça de ler legendas. O fator streaming também está envolvido aqui, e, afinal de contas, o filme será assistido por pessoas de todas as cidades. Aos olhos dos americanos, a obra original é um produto de nicho, um terror de língua estrangeira, com uma atmosfera bastante pesada, direcionado para uma plateia que gosta, que curte filmes do gênero... mais intensos, digamos assim. E essa leitura não deixa de estar correta, e é justamente nas atenuações feitas na nova versão, para deixar a história palatável para o grande público, que está o calcanhar de Aquiles do remake. O original é macabro, um senhor filme de horror, enquanto a refilmagem está mais para um thriller psicológico. E isso não chega a ser um demérito, tá? Se você não assistiu ao longa-metragem austríaco de 2014, provavelmente não terá do que reclamar da versão americana. A Naomi Watts, como sempre, manda muito bem. Assim como os gêmeos Nicholas e Cameron Crovette, os moleques atuam feito gente grande. A performance deles mantém o público preso à história, que, embora não chegue a ser assustadora, é intrigante e tem bons momentos de tensão. Na hora de procurar o filme no catálogo da Amazon Prime Video, muito cuidado, muita atenção em mais uma de suas atrapalhadas com títulos, em mais um dos seus atentados à língua portuguesa, o canal de streaming cadastrou a obra como Boa Norte Mamãe. Isso mesmo que você ouviu. Boa Norte Mamãe. Erros como esse, infelizmente, são frequentes na Prime Video. Eu não sei como o estagiário responsável por esse tipo de coisa ainda não foi defenestrado. Num outro vídeo meu, com dicas de filmes da Amazon, eu alertei sobre o Omen. Omen, com N. O Omen nas sombras. E, depois de um tempo, não sei se alguém da empresa assistiu ao meu programa, eles foram lá e corrigiram o erro. Se a correção de Boa Norte Mamãe já foi feita, por favor, me avise aqui nos comentários, ok? Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto. Isso é legal, é importante. Ajuda a divulgar o canal. E me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima! Tchau e até a próxima!